MÚSICA Fala meu amigo apostador, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Loto Fácil Fórmula 14 Está se preparando para o concurso Loto Fácil Loto Fácil da Independência, 150 milhões de reais Fantástico, gente! Se você já se inscreveu nesse canal, não se inscreveu, se inscreva Porque nós estamos passando todas as estratégias nesse período Para quem utiliza o sistema robô da Loto E se você não utiliza o robô da Loto, não tem problema também É só acompanhar todos os vídeos Que durante os vídeos, no decorrer dos vídeos Eu passo dicas de dezenas E também passo estratégias que você poderá estar utilizando É só você escolher Nós temos diversos tipos de estratégias aqui Nós temos os fechamentos 3x3, R4, R5, R7 Fechamentos inteligentes com 17, 18, 19 e até 20 dezenas Além dessa sequência aqui, gente, de bolões Para quem utiliza o sistema robô da Loto Olha que bacana Com apenas 10 reais você participa dos nossos bolões São tantas funcionalidades, tantos recursos Que se você não aproveitar essa semana Certamente você irá perder a oportunidade De ter excelentes resultados com Loto Fácil Olha quanta funcionalidade, gente! 3x3, R4, R5, R7 Fechamentos inteligentes Palpite Gold São ferramentas que o sistema gera jogos automáticos para você Basta você apenas Você não precisa nem sair de casa para jogar É só comprar nossas Elite Coins aqui E jogar junto conosco Não precisa nem sair de casa para você jogar na Loto Fácil É tanta comodidade Eu já utilizo o sistema robô da Loto Há dois anos É um sistema que realmente ele cumpre com aquilo que promete E eu digo cumpre com aquilo que promete Porque se você observar a estratégia de cada fechamento aqui Você irá perceber que realmente ela funciona Eu já fiz todos esses fechamentos Já utilizo há dois anos Eu já fiz todos os fechamentos E sei como cada um deles funciona E sei quais são os melhores De acordo com a frequência das dezenas Como eu vou mostrar aqui para você E nesse momento Independente de você utilizar o sistema robô da Loto ou não Eu vou mostrar para você aqui Como escolher as melhores dezenas Para o concurso da Loto Fácil da Independência Então é importante que você preste muita atenção agora Se você observar aqui da esquerda para a direita Nós temos aqui as dezenas que mais foram sorteadas Nos últimos 100 concursos Essas são as dezenas mais quentes Nos últimos 100 concursos Já imaginou que você tem isso em mãos? O sistema ele te passa todos os dias Esses dados atualizados E com esses dados atualizados Você consegue escolher as dezenas mais fortes Olha que bacana A dezena 2 Se você olhar aqui Olha como ela vem se comportando Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui Dezena 02 É a minha primeira dezena É uma forma de você ir já montando os seus jogos Tá ok? Aí nós temos aqui Dezena 5 Aquela 9 no último concurso Dezena 6, 7 Mas a frequência aqui É importante Você está sempre observando aqui Quais são as 12 dezenas mais quentes Ok? Vamos verificar a dezena 10 aqui Ok? Dezena 10 Dezena 10 Olha como ela veio se comportando Nos últimos 100 concursos É a dezena mais quente Mas olha 1, 2, 3 É uma dezena que eu vou arriscar Por quê? Nos últimos 100 concursos Ela era muito quente Mas nos últimos 10 Ela não veio nos últimos 3 Então a possibilidade dela vir no próximo curso É bacana É muito grande Olha a dezena 20 Percebam como é muito simples De montar A dezena 20 Era uma das dezenas mais quentes E nos últimos concursos aqui Olha como ela vem se comportando Deixa eu descer aqui um pouquinho Que aí fica mais fácil Verificar a frequência Assim Ficou melhor Não ficou? E você ainda tem É que a gente não precisa se preocupar com isso Você tem aqui a informação Dezenas pares E dezenas ímpar São tantas informações Só que você vai fazer isso aqui De forma automática Como você vai ver Você irá só se preocupar com algumas dezenas Ok? Com apenas algumas dezenas E o resto o sistema irá fazer para você Como eu irei mostrar Então o que eu preciso escolher aqui? As dezenas que eu quero Para os meus jogos Tá ok? Tá dando um tilt aqui Vamos lá Então nós já temos Dezena 2 Dezena 10 Ok? Vamos verificar aqui A dezena 25 Olha como a dezena Ela era muito forte Uma dezena muito forte E olha como que ela vem se comportando Olha que bacana Dezena 25 também É uma dezena que eu vou escolher aqui Vamos verificar a outra dezena Dezena 12 Forte Mas ela vem no último concurso Não está com uma frequência tão bacana Dezena 7 Olha Ela vem falhando aqui No último concurso Olha como que ela vem se comportando Dezena 7 Tá entre as 12 mais quentes E não vem no último concurso Eu vou colocar essa dezena aqui Dentro dos jogos que eu pretendo fazer Ok? Então vamos lá Dezena 19 Vamos ver como que a dezena 19 Vem se comportando Sempre falhando uma Duas Uma dezena que também Eu posso estar riscando aqui Então eu já tenho 5 dezenas Eu vou colocar aqui mais 5 Dezena 14 Está entre as 12 mais quentes A possibilidade dela vir no próximo concurso Também é bacana Dezena 22 Vamos verificar como que ela vem se comportando Tá entre as 12 mais quentes Mas a frequência não está tão bacana Deixa eu verificar A frequência 11 A dezena 11 Ela não veio no último concurso A probabilidade de ela falhar mais uma é grande Dezena 24 Sempre falhando uma Veio duas Três Ela pode vir mais uma vez ainda aqui A dezena 24 Vamos verificar qual é a dezena Dezena 8 Dezena 8 Também Dezena 8 é uma dezena interessante Dezena 18 Como você pode observar aqui Nos últimos concursos Ela não está com uma dezena Muito estranha Eu vou deixar ela para os próximos jogos Dezena 5 Está com uma frequência Não veio no último concurso Está com uma frequência interessante E aqui eu tenho a dezena Verificar Dezena 5 Dezena 6 Dezena 13 Dezena 6 Também O que eu tenho aqui O que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas pares Tenho aqui também 1, 2, 3, 4, 5 Dezenas ímpares Então eu preciso escolher Mais uma dezena ímpar Aqui para dar aquele equilíbrio Para quem não tem O sistema robô da lota Esse equilíbrio é muito importante Para quem já utiliza O sistema Ele equilibra Deixa equilibrada Essa estrutura Então eu preciso verificar Aqui a dezena ímpar Mais importante Deixa eu verificar Dezena 17 Como ela vem se comportando Dezena 17 Dezena 17 está muito forte A dezena 17 é uma dezena boa Então agora o que acontece Eu já tenho 6 dezenas pares E já tenho 6 dezenas ímpares 3, 5 Não, 1, 2, 3, 4, 5 Falta 1 dezena par aqui Qual dezena par que eu vou escolher Tive 6, 16 Como é que vem a dezena 16 Também está forte junto com a dezena 17 Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ímpares Deixa eu pegar mais um ímpar aí Contei errado Vamos verificar Dezena Dezena ímpar aqui Dezena 9 Como que ela vem se comportando Não vem nos últimos concursos Dezena 3 Está com cara de que vai vir Ok, dezena 3 E aí o que eu posso fazer aqui Agora eu tenho que escolher duas dezenas Duas dezenas mais fortes Dentro desse contexto aqui Eu posso escolher uma dezena ímpar Ok 21 Estou vendo aqui E deixa eu verificar uma outra dezena Que está com uma frequência bacana Além da 21 Nós temos aqui a dezena 15 Dezena 15 Eu escolhi dezena 15 Ainda não Dezena 15 Ok Dezena 15 Os pares estão vindo com muita frequência Muito forte aqui Então o que eu estou fazendo Estou colocando aqui 8 pares E 7 Ou melhor Estou colocando 8 ímpares E 7 E 7 pares O último concurso Foram 8 ímpares E 7 pares As dezenas ímpares Estão vindo com muita força Então o que acontece Eu já tenho aqui O meu fechamento De 15 dezenas Ok Perfeito Agora eu vou escolher mais duas Para montar aqui o fechamento Inteligente 17 com 14 Vamos aqui Eu já escolhi Então o que eu preciso saber agora Eu preciso escolher mais duas dezenas Eu já coloquei Dezenas pares Dezenas ímpares Já montei o equilíbrio Você que não utiliza o sistema Rodalot Nós já temos Umas 15 dezenas aqui Super bacanas Ok Agora eu vou colocar umas dezenas aqui Que é mais Meu sentimento aqui Como você pode observar Dezena 20 Eu não coloquei Vou colocar dezena 20 E dezena Vamos ver qual é a dezena que não está aqui Dezena 22 Dezena 22 Ou 23 Dezena 22 23 Dezena 12 Não Dezena 10 Já foi 8 6 Dezena 4 Eu vou colocar dezena 4 aqui Entre elas Porque eu já tenho 8 dezenas ímpares E agora eu tenho 9 dezenas pares 8 9 E o sistema irá Utilizar Essas dezenas aqui Para montar um conjunto de jogos Como você irá ver agora Jogos com fortíssima Fortíssima probabilidade Então meus amigos Olha como que é muito simples Você utilizar A plataforma Robô da Loto De forma Praticamente automática Eu venho aqui Eu tenho a opção de palpite Mas não Eu já fiz a análise E vou mostrar para você Quais são as melhores dezenas Ok Vamos lá Eu tenho em mãos aqui As dezenas 2 10 25 2 Dezena 10 Dezena 25 Dezena 7 19 Dezena 7 E dezena 19 Dezena 14 24 14 24 8 5 6 8 5 6 8 5 E dezena 6 17 16 E 3 17 16 E dezena 3 21 15 21 15 E nós temos Dezena 20 E dezena 4 Dezena 20 E dezena 4 Percebam como ficou bem distribuidinho Agora É muito importante Esse passo aqui Você anotou Essas dezenas Que eu acabei de colocar Dezena 2 3 4 5 6 7 8 10 14 15 16 17 19 20 21 24 25 Estão as 17 dezenas aqui Como você pode observar E eu venho aqui Vou vir aqui Gerar aposta Anotou? É importante esse passo Anotou isso aqui? Beleza Vou gerar os jogos O sistema vai me trazer aqui Esse é o melhor fechamento É o fechamento que é o mais curto O fechamento Com 12 dezenas Com 12 jogos Utilizando 17 dezenas Olha que fantástico Anota esses jogos aqui Gente As 17 dezenas Se dentre as 17 Tiverem as 15 sorteadas Você pode voltar Nesse vídeo aqui Com certeza Que você terá Até 15 pontos Dentro desses 12 jogos Não é super fantástico? Gente Sistema roubador É um sistema que funciona demais Aproveitem a promoção Vou deixar aqui na descrição Desse vídeo aqui O link direto Para o site oficial Curtiu esse vídeo? Dá o joinha Lembre-se de habilitar o sininho Tá ok? Se inscreva no canal E acompanhe todos os dias Os nossos vídeos Todos os dias Por volta do meio dia Eu passo dicas E passo estratégia Utilizando essa plataforma Se o sistema não fosse Um sistema confiável Eu não estaria Demonstrando aqui Ele de forma tão transparente Faça parte aqui Da nossa família O robô da loto São mais de 50 mil inscritos No Brasil Você vai ficar de fora Inscreva-se No canal E Na descrição desse vídeo Eu tenho um link Direto para o site oficial Aproveite a oportunidade Adquira logo O seu robô da loto E comece a melhorar Os seus resultados Com a autofasta Ok? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E um forte abraço Eu vou ficando por aqui E um forte abraço E um forte abraço